Mas bom, o canal de cortes está no ar, o Marcelo está trabalhando direitinho, e aí eu queria dar uma descentralizada na geração dos cortes. Eu queria descentralizar a produção dos pontos de corte. Como? Como? Se tiver mais de um bote não adianta porque a chave de API é por conta no Google. Então a não ser que você tenha mais contas no Google com chaves de API diferentes, porque é conta no Google, tem que fazer várias contas no Google, e por vários botes trabalhando em paralelo, aí vai dar mó rolo. O IP vai bloquear por IP, vai dar mó treta isso aí. É possível? É, é possível. Então o que eu fiz? Criei esse formulário para que qualquer pessoa possa me auxiliar, obviamente, produzindo os pontos de corte. Então eu vi o vídeo lá do Ed, achei legal isso aqui Ed, bota isso aqui no canal de corte. Então o que você faz? Coloca o link do vídeo do YouTube, o momento do início, o momento do final. Esse podcast você não usa agora, não precisa porque não está produzindo podcast ainda, né? Coloca o título, a descrição e as tags. Só isso. E, e, aí é a parte mais importante. Coloca para mim o seu endereço, a sua gamertag, o seu lightning address. Por quê? Porque eu vou, eu conversei com a Miriam aqui, a gente vai fazer um real por sugestão de corte aceita. Um real por sugestão de corte. Acho que tá bom. Cara, é muito mais do que eu ganho com visualização no YouTube, né? Então é o seguinte, por sugestão de corte aceita. O que isso significa? Significa que ela, toda sugestão de corte vai passar por uma curadoria. Óbvio. Eu vou entrar no vídeo e ver se conta se já não foi feito, por exemplo, né? Então, tudo que você fizer nesse, nesse formulário, nesse, tudo que você fizer nesse formulário, vai aparecer nessa planilha, que está pública na internet pra vocês. É pública, tá? Pra todo mundo acompanhar. Então vai aparecer aqui, quando o cara fez, o link do vídeo do YouTube, o ponto de corte, o título, descrição, tags e o endereço da pessoa. E aí, e aí, é, eu coloquei dois campos. Um campo, aceito, eu vou preencher, a produção vai preencher, moderadores vão preencher, sei lá. Aceito e pago. Quando eu tiver mandado aí o um real em Bitcoin, através da Lightning Network. Então o pagamento será, em Bitcoin, através da Lightning Network, de um real por sugestão aceita, tá? Então, é isso. Só que eu só vou conseguir fazer seis por dia, por enquanto, né? Vamos ver o volume, vamos ver o volume, tá? Mas por enquanto serão seis por dia, cinco, seis por dia. Porque depende, ela é meio, meio, putz, ela encana lá. A API, ela para de funcionar e fala assim, já foi a cota. Eu não sei direito, mas eu só consegui fazer cinco ou seis por dia nos testes. Ahn, o Túlio, posso dar sugestão e fazer parte da corregedoria? Corregedoria, Túlio, o que que significaria? Poder fazer a verificação? É isso? Eu não entendi. Ó o Blake, ah, isso ficou legal, né? Legal, é, cara. Então, por que que eu botei a planilha? Porque pela Lightning, é difícil ficar comprovando, ah, eu fiz, eu aceitei, eu não quero discussão. Eu mandei lá e o Ed não aceitou, mas ele colocou lá o link. Porra, de repente foi um cara que mandou o mesmo ponto de corte antes, eu já tinha até aceito, aí eu não vou fazer de novo, né? Mais uma hora, pode ser que essa planilha esteja gigante, e cara, ficar olhando, e aí chorando, e vai ter reclamação, ah, o Ed, o Ed pediu lá preenchi, trabalhei de graça, preenchi lá a planilha, e o Ed fez os cortes e não me pagou. Não, cara, vamos fazer direito, vai ser absolutamente transparente, vai ser absolutamente transparente, tá? Então, é, põe os cortes aí, põe os cortes. Estou me comprometendo a pagar aí um real por corte aceito em Bitcoin, através da Lightning Network, tá? Dos cortes aceitos. Então, quando eu aceitar, vai estar aqui marcado no aceito, e o que for pago, vai estar aqui marcado como pago. E se tiver alguma observação, eu vou colocar. E essa planilha vai ficar na Interwebs, pública, auditável, verificável, pra você.